A história que encerra o Jornal de hoje tem como personagens uma cachorrinha e um vizinho atento. E vai ser contada por Marcelo Ferri e Maurício Glauco. A imagem é quase um milagre. Não dá nem para imaginar que essa cachorrinha saiu ilesa depois de despencar do nono andar. A Mel, uma chitsu de um ano e meio, mora com a dona nesse prédio na zona sul de Ribeirão Preto. A dona da Mel tinha saído para trabalhar, ela estava sozinha aqui no apartamento. Ainda não tinha essa tela aqui de proteção, foi colocada depois do acidente. Olha só o que a cachorrinha fez. Ela subiu aqui, passou por esse vãozinho que tem aqui na grade e passou a andar aqui na mureta do lado de fora da sacada, a 30 metros de altura. O morador daquele prédio ali viu a cena, ficou desesperado e veio correndo para salvar a cachorrinha. Ele chegou desesperado, ele chegou desesperado, ele só gritava, deixa eu entrar, quero salvar a cachorra, quero salvar a cachorra. O zelador logo entendeu o motivo do desespero. Abriu o portão e levou o João até o estacionamento. Eu subi para o nono andar, bati, bati no apartamento, mas a proprietária não estava no momento. E quando eu cheguei comecei a pedir para uma toalha, um lençol para ajudar de alguma forma, mas não deu tempo. A Mel se desequilibrou e caiu. O João conseguiu amortecer a queda. Ele foi para o chão e a cachorrinha saiu andando normalmente. Só então apareceu o lençol jogado por uma moradora. A Mel tem 5 quilos. Um físico consultado pelo jornal DPTV calculou que durante a queda ela atingiu 50 quilômetros por hora. No momento do impacto, é como se pesasse 200 quilos. Se o João tivesse ficado rígido e não caísse, a força equivalente seria bem maior e poderia machucar os dois. Eu sabia que não ia dar para segurar ela. Eu tinha essa consciência que eu só poderia amortecer a queda dela. Então, acabou dando tudo certo. Ela bateu no meu braço, no peito e na perna. E eu vi que ela saiu correndo e eu fico ali no chão alguns segundos. Mas foi de alívio e logo em seguida eu já levanto e que deu tudo certo. A Mel parece ter aprendido a lição. Não chega nem perto da mureta. Afinal, não é todo dia que tem um herói de plantão. Antes de ir embora, um último recado também. A Copa do Mundo segue na última rodada das oitavas de final amanhã e por causa da transmissão dos jogos. Bom dia, a cidade começa mais cedo às sete e o Jornal da EPTV Primeira Edição mais tarde, a uma hora. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho